Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Um aroma de amores pode haver espio É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar No sentido da vida encontrar Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando pede a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Tem a fé Quando o segredo traz o coração de uma mulher Homem é triste a tristeza me indicando o sorriso O cego tá curando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte E quem não fica aqui já sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando pede a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando pede a razão Não sabe quem vai machucar quem ama Nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar 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 Amém